Uma ação conjunta entre o GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado da Regional de Ipatinga, policiais de outras cidades da região leste e o Ministério Público, deflagrou nesta quarta a Operação Sicário. Foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão em Mutum e em outras cidades. O foco é combater o tráfico de drogas e outros crimes. Um dos investigados tinha contra ele 17 mandados de prisão em aberto. Nas primeiras horas da manhã de hoje, a Operação Sicário foi em busca dos 30 alvos da Justiça Mineira. O objetivo foi cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão simultaneamente nas cidades de Mutum, Laginha, Chalé, Ipanema, Conceição de Ipanema, Caratinga e Belo Horizonte. Cumprimos 30 mandados de busca e apreensão, sendo que um deles ocorreu em Caratinga e outro na capital mineira. E na data de hoje obtivemos êxito na prisão de mais seis elementos. Três por tráfico de drogas, maconha, crack, cocaína, sendo um em Caratinga e dois em Mutum. E apreendemos mais três armas de fogo, uma em Laginha, uma em Chalé e uma em Mutum. Pesa sobre o grupo a análise de conteúdos extraídos de aparelhos celulares sobre a venda e também a comercialização de drogas nessas cidades do Vale do Rio Doce. Sobre os dois investigados, o GAECO, Grupo de Atuação Especial em Combate ao Crime Organizado, descobriu também que eles eram os chefes do tráfico e mantinham conexão com a capital. O conteúdo analisado possibilitou identificar várias pessoas residentes em Mutum e localidades adjacentes que atuavam sob as ordens das duas lideranças. Um dos indivíduos tinha 17 mandados de prisão e ele era foragido desde o ano de 2011. E diversas operações haviam sido realizadas no intuito de prender esse indivíduo. E eles estavam, eles são primos, eles estavam dominando o tráfico de drogas na região de uma forma violenta, onde eles, por meio de ameaças e até mortes de comparsas, eles tentavam, assim, dominar essa mercância em Mutum, região, inclusive o estado de Espírito Santo. Sicário ou sanguinário, fascínora, cruel, foi o termo escolhido e que, segundo a promotoria de justiça de Mutum, define o grau de periculosidade do grupo investigado. Dois suspeitos haviam sido incluídos no programa mineiro Procura-se e foram presos nos meses de outubro de 2021 e no início de 2022. Em outubro de 2021 foi feita a prisão do primeiro, da primeira liderança. Em janeiro de 2022 foi feita a prisão da segunda liderança. E quando da prisão dessas duas lideranças do tráfico local, nós conseguimos angariar elementos que denotavam que eles, de fato, lideravam uma organização criminosa, a gente conseguiu observar toda essa arquitetura, né, com base nos elementos de informações que nós arrecadamos quando da prisão desses dois indivíduos. 89 policiais militares, 41 policiais civis e dois promotores de justiça, além do apoio do batalhão, radiopatrulhamento aéreo, cumpriram os 30 mandados de busca e apreensão. Seis pessoas foram presas. As cidades do interior, menores de Minas Gerais, não tem um aparato que, por exemplo, a cidade de Manhôçu tem, a cidade de Patinga tem. Então, quando a gente percebe que há um problema mais pontual, mais grave, numa cidade menor, a nossa atuação, tanto da Polícia Militar, da Polícia Civil, do próprio Ministério Público, do GAEPO, é de unir esforços, fazer um trabalho conjunto para a gente atingir um objetivo. E eu acho que na data de hoje nós conseguimos dar mais um passo a lutar pela segurança pública local.